Fala, galera. Olha quem trouxe aqui hoje. Tiozão. Fala, irmão. Como é que você tá? Tudo bem? Eu tô ansioso pra ver essas duas meninas que têm chances reais. Uma em conquistar o profissional e outra em conquistar a vaga da Olimpia. É isso aí. Trouxemos uma biquíni que já tá batendo na trave há tempo ali do Procard. Espero que venha nesse final de semana da Expo. E a Marcela, você já conhece bastante ela no canal ali, que tamo em busca da vaga da Olimpia. A Marcela e o Zanka conquistaram a vaga no mesmo final de semana. Rapaz. Top, hein? Dá pra sair pra comemorar. Eu pago a conta. O Pacho falou que vai fazer churrasco pra ele, Senato. Lá na casa dele. É prometido. Sim, hein? Você põe churrasco, Pacho? Compre uma carne top, joga lá e foi de boa. Só não deixar queimar. O segredo é comprar uma carne boa. Pacho, entendeu? Esse é o argumento curitibano, né? Se fosse o Gaúcho, me dá qualquer carne, eu pego uma boa e não deixo queimar. Então, ó. Priscila, letra biquíni. Qual a história dela, irmão? A Priscila ficou famosa ano passado lá no Olimpia. Quando ela foi anunciada como a campeã overall do Olimpia. Mas, na sequência, o Tamer, não, 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 não. É a Amanda, não sei o quê. E ela ficou ali constrangida, Tadinho. A Amanda se abraçaram, foi uma situação estranha, né? Ela saiu sem o Procard. A Amanda ficou estranha para as duas. Porque aquele momento do overall da Amanda, tipo assim, deu aquela quebrada, deu aquele susto. E ela também, né? Que teve emoção e quebrou tudo, né? Aí, eu conversei com ela no backstage e falei, não, vamos trabalhar, eu vou te ajudar a conquistar esse Procard. Desde então, fomos para a Expo, lançou contas de Campinas e Arnold Classic Brasil. Ela ganhou tudo e bateu na trave ali no disputa do overall. Sempre campeã da categoria, ficando ali na ponta para o overall e... Ela ganhou um ano de competições, ela ganhou um ano de competições. Foram seis competições, né? Sete. Sete e seis títulos, né? Cinco títulos de primeiro, mas... Pódio 2. Pódio teve no pódio. E esse aí, ó, ganhou o Arne, ganhou a Olimpia, dois do nosso Conti, Expo. Então, coleção boa já de... Quantos anos você tem? 28. 28, já tem maturidade muscular, geneticamente falando, ela tem uma separação muscular muito interessante, né? Sim, muito boa. Vamos ver a sequência de pose dela, então. Então, seu desfile, Pri. Você é de São Paulo, Pri? Sou, aqui da Zona Sul. Você trabalha com o quê? Sou professora de educação física e da Bairro. Legal. A vida inteira envolvida no esporte, então? Com a dança. Com a dança também? E com o judô também, nossa. É, com o judô também? É, com o judô também, mas hoje em dia eu trabalho mais na área da dança e com o curso de educação física. Ela tem um físico impressionado, acho. Muito, muito desenhado, um físico muito bonito, né? Uma condição física, assim, ela literalmente tá pronta. Tá pronta. Estamos só esperando o momento do carb up ali, fazer agora as estratégias da água ali. Bom que já foram várias preparações com ela e foram várias seguidas, então, fui aprendendo bem como o corpo dela responde. Então, agora, com certeza, nessa competição vai ser o auge do físico dela. Ela já tá cansada de uma sequência de competição, mas é aquela competição que a gente vê, assim, que ela vai tá no máximo dela. Depois, independente do resultado, ela precisa de uma pausa, que ela merece. Eu acho que você vira pró nesse evento do Expo Super Show. Se vira pró nesse evento, será que vai poder subir no mesmo dia? Vai, vai. Maurício falou que vai. Vai sim. A estratégia é essa. A nossa ideia é essa. Parabéns. Impressionante. Muito bom. É, a Marcela, ela tem uma genética para membros superiores em criança. Para falar a verdade, a Marcela tem uma genética completa, né? Ela tem a linha, ela tem as proporções, ela tem densidade. O que talvez faltou para a Marcela é muitas competições para trazer essa maturidade. Ela teve períodos que ela competiu, períodos que ela não competiu. E o físico da mulher, do homem, com certeza, mas o da mulher, principalmente, cada processo refina o físico, né? Você não viu no caso da Pri? Sim. Ela vem melhorando a cada competição. A competição, o físico melhor. E esse é o retorno da Marcela, na verdade, né? Eu acho que a Marcela tá com quase um ano que não compete, mano. Vai dar praticamente um ano, né? Foi em junho do ano passado. É, agora vai dar um ano. Acho que foi, se não me engano, 18, 19 de junho no passado lá. É isso aí. Vai dar um ano certinho. Conseguimos melhorar o volume de perna dela. Muita evolução do glúteo. Afinou a linha de cintura. A Gol também, que é algo que a gente viu, a Michaelana, para trazer mais densidade, ela conseguiu. E tá aí. A gente sempre cuidando com o superior dela, porque se descuidar, ela vira uma, eu falo que é uma mini-examo, né? Faz uma poste de tríceps aí, para o Renato ver. Olha isso. Olha isso. Olha, desfile. Então, a parte superior vai muito suave ali e o inferior a gente castilha, né? Para trazer essa densidade. Legal, vamos ver então o desfile. Esse é o ponto que a gente bateu muito, para conseguir uma evolução muito grande. Muito bom. Cara, para mim, é o melhor físico da Ana Marcela. Eu acompanhei várias competições dela, principalmente pelo Zancanelli, pela amizade que nós temos. Eu fui acompanhando ali e eu acho que é o físico mais completo dela. Principalmente na cadeia posterior, né? Que era um ponto que ela tinha que melhorar, um pouco mais a separação posterior de coxa. A separação mesmo entre glúteo e a parte posterior. Um pouco mais de densidade, para não subir tão flat. Eu percebi que ela melhorou muito. Uma evolução muito grande. É legal que a gente fez uma preparação longa, muito bem programada. A gente já está há alguns dias segurando o físico dela para o momento do carb up. Então, foi aquela preparação que eu pude tirar o pé no cardio. Ela já não está fazendo tanto cardio. Ela teve uns dias com mais carb. Daí agora eu vou dar aquela decretada. Então, o físico está pronto e eu pude já pensar em detalhes. Ela não está com aquela aparência batida, cansada na semana final. Então, ela vai chegar no físico muito, muito condicionado. Como é que é cuidar da Marcela na questão da dieta, da consistência? Ela é muito tranquila? Ou ela é um pouco chorona? Me fala. Não, ela é bem guerreira. Às vezes ela pede um refezinho. Pede? Como tudo atleta. Quando a preparação dela está muito encaixada, assim como ano passado e agora novamente, nos dias de inferior dela, segunda e quinta, eu coloco um alto cargo. E a hora que ela já está em uma condição boa, posso colocar hambúrguer lá na última refeição que o físico dela vai encaixando. Daí eu vou ajustando. Coloco um cookie pré-treino, mais carbo durante o dia, hambúrguer no final. Aí agora, nos últimos dias, eu dei aquela segurada um pouco. Quando eu tirei o cookies, hoje em vez de ter um hambúrguer, vai ser um cargo mais único, que já estamos próximo. E semana passada também ela ficou uns quatro, cinco dias em cargo alto. Que daí eu consegui deixar o físico dela bem cheio, agora eu venho só administrando. Então hoje, por exemplo, não terminei o cookies e nem hambúrguer. Aí ela fica naquela expectativa. Ah, rapaz, não vai rolar o hambúrguer, não sei o que e tal. E é legal que às vezes tem, quando possível, eu tento encaixar o reciclo dela e do Zanka no mesmo dia, mas nem sempre dá. Então eles vinham numa sequência de os dois comendo hambúrguer toda segunda-feira. Você adorava uma segunda-feira. A gente chegou no... É, só que o Zanka já mentei na segunda, você que tinha os dois. Aí eu lembro um dia que na segunda eu mandei a dela, foi a tua que eu mandei primeiro, você começou a zoar ele, né? Não, foi a dele. Eu mandei a dele, é, eu mandei a dele, sem hambúrguer na última refeição. Ela não vai ter hambúrguer, não sei o que, nem mandei a dela, sem hambúrguer também. O bom é que você corta os cookies, o hambúrguer da Marcela, mas quem aguenta o mau humor dela é o Zanka Nelly. Eu não posso reclamar não, porque eu tô comendo super bem no dia de cabo alto, no embaixo. Essa última semana que o baixo tirou, eu não tenho que reclamar. Ele tem um dia ali que ele coloca mais carbo, tem um dia ali que ele tira. Ele tirou os três carros também, né, pai? Eu acho que duas semanas, né? Tá bem tranquilo, às vezes ela não tá com o rosto, né, aquela aparência... Não, ela tá com o rosto excelente. Mas o rosto da Marcela, reflete o rosto e o físico da Marcela, principalmente. Reflete uma preparação longa e sem nenhum tipo de manobra radical. Porque quando a pessoa chega numa condição física boa, mas você percebe o olho fundo, o rosto bem chupado, aí muitas pessoas olham e falam assim, nossa, essa tá na condição. Não necessariamente. Às vezes pra chegar naquela condição, ela precisou de realizar manobras muito radicais. Não é o rosto chupado que mostra que o atleta tá na condição. É o físico. Se você pegar, por exemplo, o próprio Zancanelli, ele tá com o físico, o rosto super saudável. Ele não tá com o rosto cadavérico. Mas e o shape do cara? Preparação longa? Preparação longa e atletas consistentes, né? Tipo, não podemos nem falar pouco erro, é zero erro. Zero erro, que palavra é essa? Então, aí permite o treinador ter essa tranquilidade na fase final, né? E isso aí, pra entregar o físico no 100% é fundamental. Ela tinha hambúrguer duas vezes por semana, o Zancan uma. Significa que a genética dela, pra condicionamento, é melhor do que a do Zancan? Fica difícil falar de ela! É, é possível, né, Gabriel? O Gabriel, ele não pode apertar muito antes, né, pai? Não, não. O amor tem, né? Não, cara, de estresse, é muito o Gabriel. É que o Zancan já teve preparações que ele tinha mais de filhos durante. Só que o Zancan, eu falo pra ele que ele sempre me ferra, porque a genética dele, parece que muda a cada preparação. Que nem a primeira preparação nossa, a minha preocupação era segurar o peso dele. Hoje, tipo assim, ele já tá numa condição muito boa e tá com 108 quilos. O jogo virou. Então, assim, ele não tá mais despencando. Então, daí eu também posso apertar um pouco mais, em busca da condição. Antes eu tinha que, tipo, dois, três dias depois de um refígio, às vezes pensar num novo refígio, porque o peito dele tava murcho. Agora não, ele tá sempre cheio. Então, essa é a densidade que ele conquistou, né? É uma densidade e é aquela coisa que aí entra o treinador, né? Pra ter esse olhar clínico e ser organizado pra entender o que tinha feito antes, pra falar assim, ó, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, né? Isso é muito importante. Mas, tá incrível, você tem grandes oponentes no profissional da Wellness, nós temos atletas que já estão, inclusive, classificadas pro Mr. Olympia, anunciando a participação. Mas, eu tenho certeza que você vai entregar no palco a melhor Marcela Matos da história. E isso é o mais importante. Lembrando que a gente tem essa competição da Wellness e eu acho que ainda tem mais uma, não tem esse ano aqui no Brasil? Em Recife, né? Em Recife. Em setembro e em Recife. É, mais um. E provavelmente você estará competindo até lá, ao menos que você conquiste bem precoce a sua vaga e aí o seu treinador e vocês decidam. Não, não, vamos focar agora no Mr. Olympia. Não é verdade? Conhecendo a Marcela, eu acho que mesmo ganhando a vaga agora, ela vai até lá. Porque eu sei que o físico dela vai encaixando mais. É da preparação. É. A gente tem uma evolução. Acho que podemos confirmar a Marcela nessa competição também. Bora aí. Parabéns meninas, parabéns Pri, parabéns irmão, excelente trabalho. E olha, vai ter muita gente boa nesse Expo Super Show, que é pra daqui praticamente uma semana, né? A briga vai estar braba lá, né? Então é isso aí. E galera, o Renato falou no meio aqui, essa divisão entre posterior e glúteo. E hoje a gente fez um treino, a gente bateu muito em cima disso. Então, fica de olho aqui no canal. Domingo a gente vai soltar um treino. O vídeo desse treino a gente bateu muito nisso. E vai estar cheio de dicas aí pra vocês, pras meninas que acompanham o canal. Isso aí. Valeu.